Olá, 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 meus manos, olá, minhas manos. Tudo bem com vocês? Eu espero bem que sim, porque eu estou excelente. Rodrigo, não estou assim tão excelente, né? Acho que já notaram a minha voz, a forma que estou falando está assim tão bem. Isso porque estou constipado. Quando? Quando eu gravei esse vídeo. Que não sei quando vai sair, mas sei que vai ser em breve, mas pronto. Até lá, provavelmente, vamos estar curando. É, mas estou constipado. Mas é isso. Vamos indo, vamos indo, vamos na graça. O Senhor vai operando, o Senhor vai curando. Aleluia. No vídeo de hoje, eu quero responder, quero dar minha opinião a uma pergunta que muitas das vezes aparece assim, numa brincadeira, dizendo, se tivesse a oportunidade de escolher, entre voltar no tempo e corrigir qualquer coisa e 10 milhões de dólares. Agora, qual deles irás tomar? Muita dúvida, por qual das pílulas irás tomar? Esse é o tema do nosso vídeo. Muita gente acaba, quer dizer, isso varia. Uma parte acaba escolhendo os 10 milhões, outra parte da pessoa acaba escolhendo voltar no passado, e tem alguns mais, poderá dizer, inteligentes, que pensam fora do comum, que dizem que iria pegar as duas pílulas. Mas, eu vejo aqui trazer uma terceira opinião, uma, como uma espécie de reflexão, que é o escolher nenhuma das duas. Ah, meu, só pode ser maluco. Não pode. Tender a oportunidade de voltar no passado e corrigir alguma coisa, qualquer coisa. Será que não tem coisas que te arrepende? Tenho. Será que não tem coisas que foram erradas que eu gostaria de corrigir? Tem imensas. Já errei muito. Será que tenho? Tenho razões para querer voltar no passado e corrigir. Mas, será que também não precisa de 10 milhões? Não tem projetos, não tem planos, não queres começar negócios, não queres começar negócios, não tem assim algo que queres ter já, carro, por exemplo, carro, casa, coisas do gênero? Tenho, tenho, tenho e tenho. Então, por que nenhum nem outro? E aqui está a razão dessa vida, a razão dessa reflexão. Por que provavelmente nenhum nem outro? Porque, na minha opinião, o que escolhe voltar no passado, eles estão a viver, estão atualmente a viver, mas estão presos ainda no passado. e os que escolhem, que ele já os 10 milhões, estão presos no futuro, desejo. E nenhum nem outro, na verdade, está escolhendo ou está aceitando o fato de que, nesse exato momento, nós estamos no presente. Vou colocar da seguinte forma. Vamos analisar o teu passado. Por mais sombrio, por mais triste que ele é, se estás até aqui, provavelmente já conseguiste ultrapassar muitas das coisas que lá estavam. Concordamos até aqui. Mas aquelas que ainda não conseguiste ultrapassar, podes ter certeza, e podes levar os que já conseguiste ultrapassar como prova disso, que eles servem ou servirão para te ensinar alguma coisa específica. Quem tu és hoje é fruto daquilo que você passou ontem. As coisas amargues, as coisas difíceis, não estou a dizer que não aconteça, não estou a dizer que Deus quis desde o princípio, aí já é outro debate que eu não quero entrar, não é o foco desse vídeo. Mas tudo isso cooperou para formar a pessoa que tu és hoje em dia. Se eu escolher voltar atrás para retificar as coisas que eu, por exemplo, não gostei, eu iria retificar muitas coisas e eu não seria quem eu sou hoje em dia. É claro que talvez poderia ser melhor, mas também talvez poderia ser pior. Ou seja, qualquer pessoa que tentou andar na bicicleta e não teve que acabar não aprendendo a andar na bicicleta. Isso é um fato. Não há ninguém, pelo menos até onde eu saiba, não há ninguém que aprendeu a andar na bicicleta e nunca se deu o que. Não é só andar na bicicleta. Não há ninguém que fez, tentei e nunca caiu, que começou a andar aos primeiros passos e nunca caiu. Tão simples assim. Quem tu és, as dificuldades que você talvez queira ir no passado para retificar é quem tornou quem tu és hoje em dia. Muita gente que passa por tribulação acaba se tornando uma pessoa amável, doce, uma pessoa compreensível, então quem voltar no passado para retificar isso vai ser alguém amargo, vai ser alguém irritado, vai ser alguém que nem dá prazer, nem dá vontade de estar igual e tal, não é muito cessado. Não é uma escolha muito sábia, analisando esses problemas, não é uma escolha muito sábia querer regressar, querer ir no passado para corrigir alguma coisa. Se Deus permitiu, se hoje és crente que estás aqui, então Deus permitiu e se Deus permitiu era para te ensinar o que tu já aprendeste e se ainda não aprendeste, na verdade ainda não ultrapassaste a situação, busca por Deus. Deus vai te ensinar a ultrapassar de tal forma que você vai poder eventualmente se tornar uma espécie de modelo, uma espécie de guia, orientação, uma espécie de testemunha de como ultrapassar aquilo para quem está sofrendo aqui. Exemplo prático, por muito tempo eu sofri viciado em pornografia e hoje sou livre e hoje eu sou testemunha e hoje eu consigo dar concedo para quem tem esse vício ou qualquer outro tipo de vício. Por quê? Porque eu passei por isso. Gostaria de regressar e nunca ter assistido sequer o primeiro vídeo? Com certeza que será algo que eu iria falar e ah, mas se eu não passasse por aquilo, não acabasse sendo viciado, como é que eu já poderia ajudar algumas pessoas dar conselhos, dar orientações para aqueles e dizer eu te entendo porque eu passei por um vício. Entendes? Hoje até pessoas que são viciados em droga, bebida, não importa o vício, já tem uma base para poder ensinar. Então, quem tu és, o teu passado contribuiu para mudar a pessoa que tu és. Até o apóstolo Paulo, o fato de perseguir a igreja acabou sendo usado por Deus para mudar o apóstolo que ele se tornou. então não muito sabe o que era regressar no passado. Deixa de viver preso no teu passado. Agradeça ao Senhor pelo que apassaste. Se ainda estás a ultrapassar, ore e busca uma orientação de um líder e ultrapasse. Então, já que para ti buscar o passado não é assim de uma coisa, então por que não vamos receber já seis milhões e dez milhões e coisas. Então, nós sabemos que buscando Deus e fazendo o plano, trabalhando aqui e ali nós alcançamos até as bênçãos materiais, bênçãos físicas, isso é um fato. Se continuamos com a fé e trabalhamos é garantido. Então, tu podes eventualmente conseguir esses dez milhões ou muito mais, mas vai levar muito tempo. porém, será no momento exato, no momento certo para Deus que nós iremos receber. Então, se você tentar escolher isso aí, em outras palavras dizendo algo do gênero, Senhor, eu não quero confiar em ti, eu não quero esperar em ti, eu não quero mais ficar dependente, eu quero já ser independente, eu quero já fazer aquilo que eu quero. E não é assim que o cristão anda, não é assim que o crente anda. O crente aprende a confiar em Deus, aprende a base, procura aprender a base, andar segundo os passos, segundo o caminho, segundo a orientação do Senhor, porque sabe que vai alcançar. Dá para perceber a ideia? Todo mundo que eu conheço, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, que tentaram acelerar os passos, não se deram muito bem. Então, aí, a razão de não escolher isso, por que o Senhor não te abençoe ainda com esses dez milhões? Porque, provavelmente, tu, como posso colocar, tem certas coisas que o Senhor tem que ensinar que é a necessidade de tu não ter os dez milhões de dólares para poderes aprender aquilo. Vou colocar assim. Talvez, se receberem isso agora, aí falam, não, você já não sei o que, talvez, talvez, eu não sei, eu não sou dele, mas talvez, vai deixar de confiar no Senhor, talvez, vai deixar de ser independente dele, talvez, vai ser uma opção muito agarrada, alguém que dia e noite passa a vida olhando na conta bancária, talvez, eu não estou afimando aqui, porque de novo, eu não sou Deus, não conheço exatamente a tua vida, mas essa quantidade, essa mudança brusca, rápida, se não é da vontade do Senhor, simplesmente, vai acabar sendo uma pedra de tropeço para a tua caminhada. Então, você vai falar que não podemos confiar com o Senhor por nos abençoar se eventualmente com 10 milhões? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou a falar. Claro que buscando, estando atento, o Senhor se vê, estás preparado, ainda que for necessário a porta do Senhor, se abrir, se abrir, vai chover 10 milhões só na tua casa, mas se isso não está acontecendo, porque não há necessidade para isso, esse é o ponto que estou a contar aqui passar, espero que seja claro. Amém? E tudo isso que eu falei aqui, na verdade, a Bíblia coloca em segunda palavra, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Eclesiastes, capítulo 3, acho que eu já disse que estou constipado, né, então, pronto, é dizer assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ou seja, há tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de aprender, tempo de crescer, já agora, dando uma pausa aqui na explicação, se está nos acompanhando até aqui, é porque esse vídeo está certificando para ti, estás a gostar, por favor, dá um gosto, comenta aí e compartilha, quando fazemos isso e pessoas assistem, o YouTube entende que esse vídeo é bom, e o YouTube sugere o mesmo vídeo para mais pessoas, e se está ser bom para ti, muito, provavelmente vai ser bom para os teus amigos, para os teus familiares, e muito provavelmente vai lhe ajudar imenso, assim como está a ajudar a ti, então faz isso, nos suporta, fazendo essas coisas, amém? Então, conforme diz aqui a palavra do Senhor, há um tempo para tudo, se nós entendemos e nós confiamos, nós esperamos no Senhor, nós não vivemos preocupados em tentar ultrapassar o passado, porque está lá exatamente por isso, porque é algo que já passou, o Senhor já selou, nós temos apenas que aprender, buscar em Deus, revelação como ultrapassar, mas também não podemos viver ansioso pela data da colheita enquanto é data de plantar, não podemos viver ansioso em querer ter já, em querer viver já, em querer não, entende que esse é o teu tempo de plantar, o teu tempo de buscar, o teu tempo de criar raiz, e quando Deus faz isso, planta, é o tempo de plantar que é sentido, que este é, por exemplo, os 10 milhões, sabes que para ser 10 milhões tens que ser, sei lá, não inventar, mas pronto, PCA através da Sonangol, o que é necessário para ser o PCA da Sonangol, entender, de engenharia de petróleo, entender que começa a estudar, começa a se desafiar, começa a fazer as conexões, com o tempo, desde 15, 20 anos, vais conseguir chegar lá, vais conseguir ter os teus 10 milhões ou mais, então, tudo tem o seu tempo, não apressa a coisa, mas também não vive preso em um instante, se estás preso ou se estás, se estás com o excesso do passado ou com o excesso do futuro, busque a Deus, busque um líder, um orientador, alguém que, um pastor, um obreiro, discipulador, sei lá, para o nome que dá, e ele vai poder te ajudar, vai poder te orientar, vai poder te ensinar, usar na Escritura para buscar a Deus para viver o presente, para ser grato, para ser simples, para ser obediente, amém? E aqui terminamos mais um vídeo, espero que tenhas gostado, se gostaste, de novo, não esqueça de dar um like, de comentar, e todas mais já sabem, Jesus é o caminho, a verdade, e a vida. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.